Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra acerta para usar ainda Lembro do teu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mais que fiz de coração Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra acerta para usar ainda Lembro do teu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago ouro Porque elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos Simples Mais que fiz Mais que fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração Fiz de coração Meus versos simples Eu fiz de coração Fiz de coração E nem que chifra as pessoas Eu me dico Eu te amo Eu te amo z